E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Brasero e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje vamos seguir nossa sériezinha do Mega Man X, Mega Man X, direto do Super Nintendo. Já agradecendo todo o apoio do canal NerveGamerBR Oficial, que deu aquela grande força pra gente, fazendo os banners e as intros e tudo mais dos dois canais do RetroGamesBR 3.0 e do Ola do História 9 3.0. Aliás, se inscrevam lá. E também do canal do The Creeps, muito, muito importante, fundamental pra dar vida novamente ao canal do RetroGamesBR 3.0, que doou várias peças, placa-mãe, placa de vídeo, placa de memória, a fonte deu, mas eu peguei uma outra assim, e eu montei um Frankstein 2 e muito obrigado, vocês reviveram o nosso canal, reviram o meu ânimo em jogar videogame. Agora vamos na segunda gameplay de Mega Man X, Mega Man X, enfim, já falei demais, bora pra vinheta. Beleza, pessoal, agora vamos selecionar a nossa fase. Bom, eu não conheço nenhuma delas, eu já vi gameplays e tudo mais, mas eu não sei jogar, é só um ruizão. Então eu vou jogar essa aqui do Pinguim, fazinha de gelo, já que tá na mão mesmo. Fase de gelo talvez é melhor que fase de água, né, pessoal? Fase de água pra gamer, RetroGamer, principalmente a fase tensa. Chill Penguin. Beleza, o Pinguim Chill, sei lá como é que é o nome. Pinguim gelado. Bom, paz da neve, então vamos botar o Mega Man aqui pra energizar. Vamos tentar apagar o mínimo de vale possível aqui. Beleza. Ah, meu, ah, coelho, safado. Aí, vamos manter a vida. Ah, tô tomando de novo. Ah, tô tomando dano de graça, preciso comer a cabeça. Sai, tuelo. Sai, tuelo. Aí, beleza. Vamos escapar dos adversários que é melhor pra mim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora vai chegar nos morceguinhos e tá. Morceguinho por enquanto é matável. Batei mais de um ainda numa viagem só. Eita, mano. Essa aí é pra ver se é parede, malandro. Tá. Vamos lá. Ver se aparece mais algum bonequinho. Eu não lembro, pessoal. Eu sou muito... Ah, caramba! Essas rodelas com espinho aqui já tá vindo na minha cara, né, então... Ah, droga. O Mega Man tem uma peculiaridade, né, que é o... Se eu ficar voltando, os inimigos também voltam. Então, tem que ser sempre adiante. Aí, beleza. Desviei das rodelas. Eu não sei os nomes dos inimigos. Tá vindo um ali. Ah, errei o tiro. Ah, maldito. Nossa, agora empilhou. Viu o que eu falei? Não dá pra deixar acumular inimigo. Aí, beleza. Mega Man, tal qual um Spider Man. Conseguiu se debruçar ali nas paredes. Vai subindo. Aê. Eu não lembro pra que servem essas bolinhas azul. Sei que as branquinhas recuperam a vida. Ele tem uma cápsula do tempo. Eu não lembro como é que é o nome do doutor que criou ele aí, mas é ele aí. Você veio, afinal. X. Lidei a habilidade para decidir o... Como é que é o seu rumo na vida. E esperei que ela... Permitisse uma escolha pacífica para você. Mas agora, parece que você é destinado a lutar. Por que pensei que o mundo tem que ter um campeão? Eu escondi cápsulas. Por que escondeu? Por que o seu rumo... Ah, vai ali. Pum. Como esta aqui. Se achá-las e usá-las, você será capaz de aumentar poderes. Atrás de tudo que você sempre viu. Entre na cápsula, receba um sistema de aceleração. Para mais rapidez. Boa sorte. X. Vamos lá. Ele entra sozinho? Não. Tem que coisocar ele aqui. Está vindo uns raios plus ali. As perninhas ficam brancas. Então a armadura melhorou. Agora ele tem tipo um dash. Deixa eu ver como é que é. Puxa para frente. Está. Deixa carregando aqui. Que é sempre importante. Deixar o tiro carregando. Eita, mano. Quanta gente. Quanto boneco. Tá. Agora tem uns avestruos. Os avestruos têm bastante vida. Ah, beleza. Tem que atirar sem parar. Faz falta eu botar um turbo aqui no... Ah, eu lutei os gansos. Beleza. Vamos lá. Estamos indo bem até, pessoal. Passei muitos danos. Agora, qual é a moral disso aqui? Está só subindo. Ah, temos uma armadura. Armadura socadora. Toma. Tem dash também? Tem. Ah, caramba. Beleza. Tem umas muriçocas aqui. Umas vespinhas incomodantes. Eita. Brigadinho robô. Brigadinho robô. O Mega Man, na verdade, ele é um robô, né? Legal. Bem louco. Tá, aqui eu acho que eu já posso liberar. Porque ele não ia conseguir passar mesmo. Não estou interessado em saber o que tem aqui no outro lado. Porque pode ser coisa que me tire vida. Eita, mano. Bola de neve. Aqui nesse jogo, até a bola de neve é perigoso. Ah, fenômeno. O importante é chegar com vida. Ah, não cai. Ah, dó. Aí, beleza. Chegamos. Acredito que seja a sala do boss. Com a vida cheia. Beleza. Estamos... Deve ser uma safe zone. Uma área segura. Não lembro. Se faz check-ponte, alguma coisa. Agora vem o pinguim. Ai, caramba. Ai, meu irmão. Não tem distância dele. Ai, caramba. Ah, sai daí. Ai, caramba. Tá bom. Já está chegando na metade da vida. Vai. Vai morrer. Vamos escapar dessas bolotas dele aqui. Ai, caramba. Ai, não. Ai, de prima, pessoal. Olha ali, dando uns deebris e tudo mais. O Chewopenguin foi pro saco. Beleza, acho que... Não sei o que acontece agora. Galera, musiquinha feliz de campeão. Passamos? Beleza, posição de herói, vazou. Fase do gelo, Chill Penguin, não sei se tem fase certinho. Olha, ganhei Shotgun Ice, a habilidade... Eu me lembro do desenho, que ele tocava assim, e copiava as habilidades dos inimigos. Aqui eu passo Ord, que eu não vou anotar. E estamos... Isso, beleza, olha aí ó, fase do gelo, fase do Chill Penguin completa pessoal. Espero que vocês tenham gostado, eu também estou me habituando ainda a voltar a jogar, ainda mais voltando para as origens do canal, jogos mais retro. Espero que vocês tenham gostado, espero que queiram continuar a série, eu pelo menos gostaria de continuar a série até zerar o jogo, eu nunca zerei o Mega Man X, nem as outras versões. O que mais eu posso dizer? Deixa o likezinho, se inscreve no canal, e até a próxima. At 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 urd